Nas proximidades desta ponte que liga os bairros Guarda-Mor e Bonfim, os buracos tomam conta da via. Problema que, segundo os moradores, compromete a segurança de todos os que passam pelo local. Tem mais ou menos nove anos que eu moro nessa região aqui e desde que eu moro aqui eu vejo essa água descendo. Eu tenho criança pequena, tenho mais uma criança, a água passa na porta da minha casa, o menino fica pisando nessa água suja. É direto, 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 direto. Meu menino mesmo já caiu de bicicleta aqui também. É um dia, arrumou, no dia seguinte chove, vai tudo embora. Não para nada arrumado. Parece que é um serviço que não dura. A curva aqui é muito fechada, né? E esses buracos, essas areias, que vocês aí machucam, costumam pegar gente aí na rua. A curva muito fechada, essa água correndo que vocês estão vendo aí. A única coisa que a gente quer é que eles arrumam. Aí eles vêm, arrumam, quando passa uma semana já está tudo estragado de novo. Os problemas na pavimentação já causaram inclusive acidentes. O filho de dona Ledite, por exemplo, se envolveu em um acidente de moto no local e teve escoriações em diversas partes do corpo. Meu filho machucou o joelho, machucou o braço, já tem três dias sem trabalhar por causa desse buraco aqui, caiu de moto aqui. E não é só ele não, o meu outro, minha vizinha ali também caiu assim ontem ali também. Está tudo machucado, deu até ponto no braço e na mão. Eles abriram um buraco ali também, o cara veio descendo aí, chegou ali, foi frear, caiu aí também. Tem três pessoas que caíram. E os problemas não param por aí. Lixo mal recolhido, mato alto e sujeira no córrego são outros pontos que preocupam os moradores. Esses negócios de lixo, esses matos na beira da praia, dá muito mosquito, dengue, essas águas aí que fazem isso. A lixeira, a sujeira danada, eles não limpam, não vêm fazer manutenção da praia. Aranha, já matei bicho dentro de casa, com medo do meu menino pequeno. Nós esperamos providência, nem o fato das crianças, só a minha não, tem várias crianças aqui, tem gente idosa aqui na rua também. Então é um perigo estranho aí.